Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Silas e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês um vídeo onde a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu ontem, e eu tô comendo aqui que me deixou meio perplexo, pra falar a verdade e eu até hoje não me conformo, até agora, neste momento que eu estou gravando esse vídeo eu não me conformo eu faço live streams todos os dias, às 18h, na twitch.tv.tv e aqui neste canal do Youtube, como vocês já devem saber e ontem eu decidi voltar a jogar ranqueada e aí eu comecei a jogar ranqueada, de boa, tranquilamente, desde que em uma partida eu era o cara que iria fazer os piques e bans, eu ia banir a galera ali e aí eu bani, eu piquei Bastet, jungler, eu bani Cuxulain, Hercules, quebradíssimos, personagens quebrandes e eu bani Atena, mas acabei banindo Nike e bani a Willix pra não ser counterado meu time começou a me xingar, eu comecei, sério, eles começaram a me xingar no lobby porque eu não tinha banido Ribbon nem Chernobog e eles foram extremamente tóxicos no lobby e entrou na partida, acabou que tinha uma freia no meu time que era uma freia DC, tinha um Tote, um Gabby e um Shaq a freia começou a morrer na dual lane não só morrer na dual lane, sabe aqueles caras que em 1 minuto de partida já morreu umas 2 vezes? mentira, foi 3 tô brincando, não foi 1 minuto, obviamente, sei lá, uns 4 minutos de partida já morreu umas 3 vezes? era essa freia e ela foi um dos que mais me xingou, não, que você deixou aberto o Ribbon e você deixou aberto o Chernobog não pode, não pode, inclusive ela ficou pegando no meu pé a partida inteira porque eu não estava gancando a dual lane mas pensa bem, se você tá jogando uma partida e você é o jungler o cara que tá na sua dual lane, o ADC entre aspas, né ele começa a fidar, você vai gancar a dual lane fidada? eu não vou gancar a dual lane fidada, nem a pau ao menos que exista uma rotação juntamente com o mid, tudo combinadinho pra gente chegar lá e ajudar mas não dava aí a partida se desenvolveu, essa freia xingando, sendo tóxica no chat a partida inteira e eis que a partida acaba resultado, a freia fidou, morreu mais de 11 vezes se eu não me engano eu fiz uma partida regular nem fidei, nem fui lá o cara que carreguei a gente acabou perdendo a partida e eu fui reportado pelo meu time no final da partida, sendo que o tóxico e o feeder foi a freia é... o Chernobog e o Ribor não foram os destaques da partida o destaque foi o Thanatos e o Ganesha do time adversário Thanatos sendo o jungler, né pegou diversos kills em cima da freia inclusive e o Ganesha que ajudou o time dele lá com suporte sendo que o Chernobog só conseguiu pegar kill em cima da freia até porque a freia era horrivelmente ruim mesmo e o Ribor nem se desenvolveu tão bem assim no mid pra mim Ribor também não é bom tá Ribor dá dano, tá não é que ele seja um personagem ruim porque daqui a pouco a galera quer main Ribor aí o que que eu... sei lá, fui reportado mano tipo, por isso só que aí eu tô tentando entender até agora por que que tão se banindo o Ribor e o Chernobog entendeu? eu não baniria nenhum dos dois, sinceramente não são personagens que eu não consiga lidar ou que você talvez não consiga lidar mas aí eu entro numa discussão aqui que eu sempre falo pra galera joga bastante arena joga com todos os deuses pra você saber como funcionam os personagens é... gente jogar contra Ribor é extremamente simples, tá dá bastante dano mas você sabe o range das habilidades dele e você praticamente cautela o personagem jogar contra Chernobog é como jogar contra qualquer outro personagem tendo a pequena diferença que a ultimate dele leva ele a qualquer lugar ali mas ele não é um personagem extremamente quebrado que justifica que você fica banindo e aí eu vou voltar numa... uma coisa aqui que é os nerfs que a Frodite levou não foram porque o personagem estava extremamente forte foi porque o personagem foi muito picado em partidas competitivas de campeonato e a Hires achou que por esse personagem ter sido muito picado e as pessoas tenham jogado com ele ele acabou sendo... nerfado ele merecia ser nerfado a mesma coisa a Artemis e não sei se vocês se lembram até um tempo atrás quando todo mundo bania Nemesis Nemesis era top ban se não banisse eles pegavam a Hires foi lá e nerfou o personagem e hoje em dia ela praticamente não aparece nas ranqueadas e nas partidas normais de conquista enfim e isso nos leva a essa discussão boba de que vai se criando uma modinha onde olha não, a gente tem que banir Ribor e Chernobog porque está todo mundo banindo Ribor e Chernobog quando na verdade os personagens quebrados como Sila, Hércules, Kushulain continuam livres aí né vai chegar um tempo que a Hires vai nerfar o Ribor vai chegar um tempo que a Hires vai nerfar o Chernobog e aí o que que a gente vai fazer? esses personagens vão sumir do jogo? porque pra mim Ribor e Chernobog estão balanceados ah, mas o Ribor dá bastante dano você já viu como é a mecânica do personagem? não é tão simples jogar de Ribor ah não, mas se o cara chegar e ultar em mim eu morro, meu Deus se você julgar as habilidades dele só sobra pra ele tentar jogar mais habilidades em cima de você e só ou então montar no tapete dele e ir embora não é um personagem tão simples de jogar assim e o Chernobog eu coloco também a mesma a mesma análise não é um personagem fácil de se jogar não é um personagem que vai te dar um um potencial enorme ali enfim tem que saber jogar tem que saber a mecânica do personagem não é tão quebrado quanto o Kushulain Sila, Hércules, enfim esses personagens que estão extremamente quebrados e não tem porque ficar banindo o Ribor e banindo o Chernobog ah, mas não sei o que lá os cara pega e ganha os caras pegam o Chernobog e o Ribor e ganham porque você justamente não sabe jogar o Smite e não sabe jogar contra esses personagens então fica realmente complicado e aí eu fui reportado por isso espero que a Rares não me dê ban e a moral da história é, né? a galera é meio louca, burra e acaba seguindo a manada, o efeito manada aí eu queria saber sua opinião você acha que é merecedor, banir Ribor e Chernobog? e se você acha que esse excesso de idiotice da comunidade em ficar seguindo essas modinhas aí vai levar o Smite pra algum lugar tendo em vista que alguns personagens que não mereciam ser nerfados foram nerfados simplesmente porque eles eram top pick ou ban dentro de uma ranqueada ou no competitivo será que vale a pena ficar fazendo essas merdas aí pra nerfar personagens que não merecem? não saia depois, os picks são aleatórios, William e aí e aí Obrigado.